Esse canal tem uma parceria com Team Game BR com muitos games. Se inscreva nos nossos canais, deixe seu like e comente. Os links estão da descrição abaixo. Livro Desmascarando as Trevas Capítulo 1 E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João capítulo 8 versículo 32 Essa foi a palavra que me motivou a começar a escrever sobre o que tenho experimentado e vivido, já por mais de oito anos, com a pessoa que fez a introdução deste livro e que foi profundamente envolvida com o mundo das trevas. Procuro em todo este relato, esclarecer a verdade, desmascarando a mentira, que no oculto age com engano. Muitos de nós temos sido enganados por não conhecermos, e também, por não crermos nas coisas espirituais, mas devo dizer que esta esfera é muito mais ativa do que podemos imaginar ou pensar. E a minha pergunta é, como poderemos ser libertos sem conhecermos a verdade da nossa prisão? Quem nos aprisiona? De que forma? Quando foi que tudo começou? Tenho ouvido alguns comentários do tipo, só falam em demônios, só se fala em batalha, batalha, batalha. Onde está o amor de Deus? Isso já é demais para mim, não fui chamado para guerrear. Esse povo espiritualiza tudo. É muito misticismo. Puro fanatismo. E assim, eu poderia continuar citando alguns outros comentários. Mas, pensando um pouco, se a verdade é que o Senhor nos ungiu para levarmos libertação aos cativos, Isaías capítulo 61, versículo 1, e amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, Jesus Cristo, para o nosso resgate. João capítulo 3, versículo 16. Você não acha que também faz parte dessa guerra, como igreja de Jesus Cristo? O Senhor está nos chamando, venha. Não tenha medo da batalha. Muitos necessitam conhecer a verdade para a libertação, e isto é guerra. É sair das trevas para o reino da luz. Quero encorajar você a não desistir nos momentos de tribulação e angústia, pois o Senhor é o socorro bem presente. Fui encorajado e motivado em muitos momentos a não esmorecer, a não retroceder, e graças a Deus, Ele garante a vitória. Não sou escritora, mas não poderia deixar de compartilhar com vocês esta experiência. Confesso que tudo tem sido para mim um desafio de fé e obediência, porém, por amor a Jesus, prossigo, avançando na luz da palavra. Gostaria de convidá-los a estarem comigo nestas páginas, desfrutando do grande amor do Pai Eterno, que abriu a porta do céu, trazendo para si, com sua forte mão, uma filha amada. Ela se encontrava perdida e sem rumo, caminhando em tormento pelo labirinto das trevas, quando a luz de Jesus brilhou, mostrando-lhe a direção para a saída daquele lugar de profunda solidão. Foi um resgate com muita oposição da parte do inimigo, Satanás. Da nossa parte, foi necessária muita paciência, amor, dedicação, perseverança e uma total dependência de Deus, o Todo-Poderoso. O Criador da Vida Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. 1 Coríntios capítulo 13 versículo 7 e 8 a Quando me encontrei com Ana, este não é o seu verdadeiro nome, mas assim a chamarei para que sua identidade seja preservada, foi que a guerra começou. Conheci um pouco de batalha espiritual, porque me converti em uma igreja que me ensinou a esse respeito. Quando tive um encontro com Jesus, por volta de 1989, participei de um retiro com a doutora Neuze Tioca no Vale da Graça, com a Igreja Cristão Lugar Forte. Foi onde minha família e eu nos convertemos. Ali aconteceu minha primeira experiência com o mover do Espírito Santo na área de libertação, em um momento muito especial de louvor e adoração espontânea, na dimensão espiritual, fui impactada com a voz do Senhor, que falou no meu interior, percebe essa alegria e paz que você está sentindo? É muito boa, não é? E então? Vai trocar tudo isso por uma fumaça suja? Nesse momento, estava me deleitando naquela atmosfera gloriosa e sobrenatural. Fui, então, convencida pelo Espírito Santo a me arrepender do meu pecado. Desde então, abandonei o vício do cigarro e decidi que jamais sujaria o templo do Espírito, o meu corpo, com aquela fumaça contaminada, e assim fui liberta da escravidão do vício. Hoje sei que cada baforada, seja de cigarro, charuto ou cachimbo, torna-se alimento que fortalece os demônios, porque todo vício é pecado, e pecado é estabelecer acordo com as criaturas das trevas. O nosso corpo foi criado por Deus para ser templo do Espírito Santo. Glória a Deus! Coração verdadeiro, adoração, intimidade e obediência à palavra são armas infalíveis na batalha. Aprendi minha primeira lição como filha de Deus, conversar com o Pai a respeito de tudo. Levei esse ensinamento muito a sério, e para minha surpresa o Pai começou a falar comigo também. Então pensei, não é que funciona? Assim comecei minha vida de fé e nunca mais deixei de ter intimidade com aquele que conhece tudo o que há em nós, compreendendo que ninguém pode, porque só Ele é Deus e também veio a este mundo como homem. Ele não nos deixou órfãos, pois conosco está o Seu Espírito, que revela o invisível e não permite que sejamos confundidos. Assim, tenho experimentado a alegria de servir ao Senhor, que me ensina todos os dias. O sucesso de cada ministração deve-se à total dependência do Espírito Santo, o nosso professor, consolador, companheiro, sábio, valente, corajoso, amoroso, aquele que pode discernir todas as coisas e é poderoso para realizar milagres e maravilhas. No caso da Ana, foi assim. Total dependência do Senhor. Eu tinha pouca experiência em ministrações individuais de libertação e Ana não lembrava nada, ou seja, nenhum ritual e nenhum pacto que participou, porque os demônios, na legalidade que lhes foi dada, por intermédio de suas práticas de magia, interferiam em todo o tempo, roubando a consciência dela. Cada ministração era uma surpresa e, com muita oração e ajuda das intercessoras, o Espírito Santo foi ensinando como, quando e o que teríamos de fazer. Hoje, posso contar toda a história de sua vida, pois o Senhor nos deu graça e Ana quebrou todos os pactos, se desligou de todo o controle e monitoramento maligno, tirou toda a roupagem espiritual das trevas que os demônios colocaram. As vendas dos olhos e os tampões dos ouvidos ela arrancou, os grilhões e as correntes caíram por terra, a unção foi derramada, e o jugo do diabo, o Senhor despedaço. As portas das prisões foram abertas e ela foi resgatada do inferno. Mas tudo só foi possível porque ela desejava a libertação. Este desejo é o mesmo do Pai, que através da morte de seu Filho na Cruz do Calvário, nos deu libertação completa, para o nosso corpo, alma e espírito. Que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23 A luta não terminou, pois sabemos que o nosso adversário anda em derredor bramando como um leão buscando a quem possa tragar, e os demônios não se conformam em perder, portanto até a volta de Jesus estaremos em guerra, entretanto, com a certeza da vitória. Neste momento, vamos dar uma pausa na leitura e orar com fé, declarando estas palavras com a nossa boca e crendo de todo o coração. Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador, porque decidi, por livre e espontânea vontade, entregar todas as áreas da minha vida ao seu comando. Jesus, o nome que é sobre todo nome. Reconheço a autoridade e soberania desse nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor. Ele morreu pelos meus pecados e o seu sangue derramado na cruz do Calvário me purifica de todos eles, me redimindo. Reivindico esse sangue agora sobre a minha mente, corpo, alma e espírito, sobre a minha casa, os meus familiares e tudo o que a mim pertence, e sobre cada palavra desta leitura. Eu me rendo a ti, Jesus, entregando tudo o que tenho e tudo o que sou. Reconheço que o Senhor é o único digno de ser exaltado e adorado. Dê ordens aos teus anjos para que nos guardem, e envie quantos e os que forem necessários para esta batalha. Renova a tua armadura em mim, protegendo a minha mente com o capacete da salvação. Dá-me entendimento e revelação do Espírito Santo durante esta leitura. Recuso-me a ser desencorajado, pois, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, é o poder que habita em mim gerando vida, e vida em abundância. E assim eu levanto o escudo da fé, com o qual posso apagar todos os dardos inflamados do maligno contra a minha mente, emoções e o meu corpo físico. Também, usando a palavra da verdade, que é essa e pada na boca dos filhos de Deus, eu declaro que praga nenhuma chegará até a minha casa e nenhum mal acontecerá, porque Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o meu bom pastor, que me conduz pelo único caminho da verdade, da vida, mesmo sendo estreito. Ele me dirige, sustenta e fortalece, e na batalha garante a vitória. Somos mais do que vencedores em Cristo. Pois Ele nos amou, resgatou e escolheu, chamando-nos para junto dEle vivermos a santidade do Seu reino. Jesus Cristo, vem e toma o Teu lugar de honra em minha vida, venha o Teu reino e cumpra o Teu querer nesta leitura. Em o nome de Jesus, amém. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Colossenses capítulo 1 versículo 13 Sempre buscando preencher um vazio em seu coração, o clamor constante, contido no silêncio do seu ser, gritava inaudível, preciso ser amada. Sua rejeição começou no ventre, quando todos esperavam um menino e então. Nasceu uma menina. Assim Ana pensava em sua infância. Minhas irmãs são as queridinhas. Tratadas como meninas, devem sempre fazer os deveres de casa e mais nada. E eu? Sempre ajudando meu pai, trabalhando na terra, usando a enxada, carregando sacos, buscando a aprovação daquele que um dia, sem mesmo ter consciência, me rejeitou. Eu guardava em meu coração sentimentos tais como, nunca se preocuparam comigo, nunca se interessaram por mim. E dessa forma os agasalhavam no mais profundo do meu ser, para que ninguém pudesse descobri-los. Porém, o que eu não sabia é que os mesmos levantariam uma muralha entre a minha família e eu. Nunca consegui me relacionar com eles. Sempre me senti colocada de lado, não sentia que fazia parte daquela família. Ainda muito jovem, apaixonada, Ana foi traída pelo seu primeiro namorado, o seu primeiro amor, a quem havia entregado o seu coração por inteiro. Quanta decepção! Muita dor! Já existia uma profunda raiz de rejeição proveniente de sua infância, que permanecia bem escondida e mascarada. Mas agora veio à tona como um vulcão que explode e derrama o seu interior para fora. O sentimento de revolta e o desejo de vingança floraram. Então Ana declarou, vou provar para vocês quem eu sou. Buscando aceitação e reconhecimento, tentando preencher o vazio da sua alma, ela se envolve com um grupo rebelde e começa a participar das baladas de fim de semana. Então, o líder, o mais querido e disputado entre todas as garotas, resolve namorar com ela. Que tal? Tudo o que ela desejava e sonhava aconteceu. Ana pensava, alguém me desejou. Alguém percebeu que eu existo. Isso é demais. Sou importante. Pois é. As aparências enganam. Porém, essa jovem, encantada e acreditando em uma mentira como se fosse verdade, não queria ouvir conselho de ninguém, e prosseguiu obstinada no relacionamento. Esse rapaz a levou para conversar e namorar em sua casa. Uma casa muito grande, bonita. Afinal, ele tinha muito dinheiro. Escolheu um cantinho escuro, onde havia um desenho na parede com a figura da letra T, e cochichou em seu ouvido, um dia você será minha. Ana sentiu arrepios e medo nessa hora, mas não deu importância e prosseguiu, decidindo acreditar ser amada. Este símbolo da cruz, T, era marcado na testa de toda pessoa admitida nos mistérios de mitras. O mitraismo tomou a forma de uma religião de mistérios, com ritos e cerimônias. Veio para o antigo mundo romano por volta de 75 antes de Cristo, e chegou a ser colocado como o principal competidor do cristianismo por 200 anos. Retirado do Manual do Libertador Ágape Reconciliação, podemos concluir que aquele jovem pertencia a uma seita contrária ao cristianismo. Ana, então, foi convidada para uma festa e, muito agradecida pelo convite, acreditou, enfim reconhecida. Com alegria e muito entusiasmo, dirigiu-se ao local do encontro. Lá chegando, percebeu que aquele não era um lugar comum. Havia muitas pessoas, uma mesa vazia colocada no centro da sala, desenhos estranhos pelas paredes. Então, questionou consigo mesma, o que será isso tudo? Com medo e desconfiada, observou em detalhes o desenrolar dos acontecimentos. Todos foram convidados a se sentar no chão, em círculo, ao redor daquela mesa. Certo homem, amigo do seu namorado, foi convocado pelo mesmo a deitar-se na mesa. Ana indignada, buscando explicações, criou perguntas em seu pensamento, o que está acontecendo? É inacreditável. Naquele momento, o dedo anular daquele homem foi cortado com uma faca, o sangue foi recolhido e todos foram obrigados a bebê-la em meio a gritos e ameaças do tipo, ou vocês tomam o sangue ou terão também o seu dedo cortado. Todos foram proibidos de sair do local. No momento seguinte, o namorado de Ana se dirigiu a ela e, entregando-lhe um presente, obrigou-a a tomar o sangue que fora colocado em um cálice. O presente era um anel com dois brilhantes, simbolizando o pacto feito entre o jovem poderoso e sua escolhida. Percebe? Ela estava participando de um ritual satânico e aquele jovem, o seu namorado, era o líder ou chefe. O sangue, nessa hora, representa um poder mágico sobrenatural. Poderoso condensador das forças astrais, o sangue facilita as mais terríveis façanhas do feiticeiro. Segundo o satanismo, a energia produzida pelo sangue humano abre portais com acesso a dimensões superiores, que na realidade são inferiores, e as entidades, demônios, encontradas nessa esfera são invocadas, tendo acesso através do portal aberto. Essa é a maneira de fazer uma aliança entre homens e demônios. Os demônios se alimentam do sangue humano, recebendo o poder para agir. Todos os participantes, naquele momento, ao ingerir o sangue daquele homem, consciente ou inconscientemente, fizeram um pacto de sangue, tornando-se assim, marcados pelo inferno. Aquela jovem, invadida pelo medo, atormentada pelo pavor de palavras ameaçadoras e imagens macabras de terror, situação nunca antes vivida, completamente envolvida pelo pânico, meio tonta e cambaleando, com muito esforço se levantou. Ah! Consegue! Em seguida, sua amiga, que se recusou a tomar o sangue, foi agredida com violência pelo líder daquele ritual, sendo empurrada por ele, caiu e bateu a cabeça. Então, sangrando por causa do ferimento, as duas se uniram e saíram daquele lugar, ajudadas por um dos jovens participantes que veio ao encontro delas e as levou para casa. Porém ainda não estava segura, pois ele sabia onde ela morava e não iria desistir tão fácil assim. Os satanistas são aqueles que adoram e servem a Satanás e as suas hostes, sempre lutam tentando impedir e obstruir a verdade, que é Cristo, e, principalmente, a obra da cruz. Tanto é que um dos símbolos satânicos é a cruz invertida, um debocha a cruz de Cristo. Quem é Jesus Cristo? Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível, ele é superior a todas as coisas criadas. Pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e, por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Colossenses capítulo 1 versículo 15 ao 20 Os satanistas agem com sacrifícios humanos, pactos de sangue, rituais macabros, magias e encantamentos. Uma das estratégias é buscar jovens virgens, ela era virgem. Podemos perceber que tudo foi planejado por ele, o jovem, um satanista, cumprindo a ordem satânica, que tem um objetivo só, matar, roubar e destruir. Então, Ana chegou à sua casa um tanto desnorteada, entrou, trancou a porta, e logo a campainha tocou. Ela estremeceu, imaginando quem poderia ser. Ele chegou. Aterrorizada e sem saber o que fazer, perguntou, quem é? E a resposta foi dada com muita gentileza e mansidão, convencendo-a a não ter medo e a confiar em sua promessa. Pedindo perdão, aquele rapaz disse, abra a porta para que possamos conversar. Acreditando naquela mentira, ela abriu a porta. Ao destrancá-la, com violência ele foi entrando, segurando-a pelo braço, conduzindo-a até o quarto, onde a jogou sobre a cama. Se debatendo, tentando fugir daquele tormento, ela começou a perder as forças, foi amarrada à cama e abusada sexualmente, com extrema violência, por este homem endemoninhado. Houve penetração de todas as formas, em um ato de sadismo. Ejaculando em sua boca, por todo o seu corpo e por todo o quarto, deixando sua marca nojenta, disse a ela, nunca mais você vai se esquecer de mim. Será que podemos imaginar a atmosfera física, emocional e espiritual daquele momento? Um filme de terror? Não, pura realidade. Vamos pensar um pouco nessa situação. Você pode estar perguntando, por que Deus deixou tudo isso acontecer? E saiba que tal questionamento não vem do seu coração, mas daquele que deseja o lugar de Deus na sua vida. Não esqueça, ele é o pai da mentira. Cristo é a verdade. Veja bem, Deus colocou os pais nesta terra para através deles revelar o seu grande amor. Porém, os pais que não foram amados não sabem dar o que nunca receberam. E Ana nunca teve esse tipo de amor. Mas isso não é culpa de Deus, e sim do homem que tem endurecido o seu coração, afastando-se da verdade, que é Cristo, e continua andando pelos seus próprios caminhos. O resultado de rebelião sempre é dor, rejeição, abandono, escravidão, prisão, engano e confusão. Lembra-se? Ela se revoltou contra tudo, todos, e está é a grande selada do diabo, pois a revolta conduz a rebeldia, que se torna uma conexão com os demônios. Então, o inimigo a conduziu para o encontro com este grupo rebelde, onde ela foi marcada e ferida pela dor. Creia! Jesus chorou a dor dessa jovem. O grande pai de amor nunca planejou esse caminho para ela, mas deu a todo homem o livre arbítrio, que é o direito de escolha e decisão. Porém, na falta do conhecimento da verdade, ela escolheu o caminho errado. Desde que aconteceu essa tragédia, ela nunca mais conseguiu se relacionar com nenhum outro homem. O medo, acompanhado pela mentira de que não se pode confiar em ninguém, passou a ser uma constante em sua vida, levando-a a se isolar, vivendo uma profunda tristeza e solidão. E assim, o inimigo confirmou sua mentira, fazendo-a acreditar que não tinha valor nenhum, que era suja, incapaz, burra, feia, rejeitada, esquecida, abandonada e desprotegida. Normalmente, esses são os sentimentos de alguém que foi abusado. E mais! No momento do abuso, ela tornou-se uma só carne com aquele jovem endemoniado, o que significa que o demônio foi transferido para ela, através da relação sexual, sendo contaminada no físico, na alma e no espírito. Além do pacto com o sangue humano do ritual de que participou, pois, mesmo que forçada, ela bebeu o sangue. Aquele momento se tornou uma autorização para o demônio ter legalidade de entrar em sua vida. Também, por ela ser virgem, existe um pacto através do rompimento do hímen, quando os demônios recolhem o seu sangue. Na verdade, esse não é o relato de uma relação sexual, mas, sim, um estupro com abuso, muita agressividade e violência cruel. Aquela jovem já não andava mais sozinha, tinha um guardião para vigiar e dirigir sua vida, ou seja, um demônio. Um anjo rebelde. Um anjo do mal. Logo ficou sabendo que aquele jovem havia tido relação sexual com todas as meninas do grupo, que passaram a ser controladas pelos pontos chacras de seus corpos, segundo ele disse, relembrando que em cada relação sexual nos tornamos uma só carne com o parceiro, estando assim ligados no corpo, na alma e no espírito. Aquele jovem tinha uma intenção, controlar, manipular, monitorar. Portanto, ele sabia o mal que estava praticando. Uma forte motivação dos satanistas é a ambição pelo poder, eu sou. Eu controlo. Eu comando. Eu sei. Eu. 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 Pois esse é o desejo do mestre, a quem eles servem, ter controle e domínio. Ana foi à delegacia e o denunciou anonimamente. Ele foi preso, mas rapidamente solto, e mandou uma mensagem, vou me vingar de você. A partir de então, uma vez por semana, ela recebia uma ligação anônima, e a pergunta sempre se repetia, você está usando o anel? O anel representava o pacto que fora realizado. Então Ana, amedrontada, respondia, sim. A pessoa do outro lado da linha fazia uma reza em uma língua incompreensível e dizia, ameaçando, se você tirar o anel, morrerá. Esse é o começo de uma história real. A história de Ana, com a qual tenho convivido, ministrando, ensinando e aprendendo. Ela foi aprisionada pelas mentiras de Satanás durante mais de 20 anos. Enquanto a verdade, que é Cristo, não lhe foi revelada, viveu escravizada e aprisionada, sendo roubada pelo inferno, que a desejou com toda a sua fúria e poder, levando-a a um caminho de derrota, frustração, fracasso e morte. Ana conheceu a Jesus Cristo, o grande libertador, o Deus encarnado, que veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. Então, as portas da sua prisão foram abertas, sendo ela resgatada das trevas para a luz. Para o verdadeiro caminho. Ele, Jesus, nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu filho amado. É ele quem nos liberta.